Aprenda a perder e abrir mão! Perder e abrir mão causam dores diferentes. Perder é a dor do inesperado. Abrir mão é a dor da escolha. Mas as duas coisas fazem parte da nossa evolução humana. Todos nós acumulamos perdas. Algumas delas nos marcam para sempre. Como a morte de um familiar, a perda de um emprego de muitos anos ou a perda de um patrimônio. Perdemos bens materiais, mas perdemos também a fé, perdemos amizades, alegria. E em cada perda, percebemos que nós não estamos preparados para perder. Ninguém nos ensinou a como perder. A perda é o aprendizado do fluxo. Perdendo, aprendemos que a vida é muito maior do que nós e que nós não estamos totalmente no controle. Viver é um exercício diário. E as perdas fazem parte desse exercício. Elas nos dão consciência de que existem leis universais que comandam a nossa existência. Entre essas leis, o nascer e o morrer, o dar e o receber, o chegar e o partir. Se há uma perda que te marcou profundamente e que te impede de viver melhor, você precisa compreender que não foi sua culpa. Que você fez o melhor que você podia fazer naquele momento. Que você talvez não tivesse a maturidade e o equilíbrio suficiente. Ou as ferramentas que você tem hoje para fazer diferente. Quase sempre quando perdemos algo, somos impactados pela surpresa, pelo susto. E isso gera em nós raiva, inconformidade. Mas precisamos compreender que a vida é muito maior do que o nosso papel. É lidar com tudo isso da melhor forma possível para a nossa própria evolução. Por outro lado, muitas vezes precisamos abrir mão de algumas coisas. E abrir mão é muito diferente de perder. Porque quando abrimos mão, estamos mais preparados e conscientes. Abrir mão é viver a experiência de deixar ir embora. E se há alguma dor quando deixamos algo ir embora, é porque de alguma forma, aquele algo fazia sentido na nossa vida. Estamos acostumados a julgar as pessoas sem entender verdadeiramente o que elas sentem. Isso acontece quando vemos uma pessoa muito querida, por exemplo, em um relacionamento abusivo. Somos sempre os primeiros a dizer, Por que essa pessoa não termina esse relacionamento? Por que ela continua se fazendo tão mal? A verdade é que só quem está numa relação sabe profundamente quais são os sentimentos e os medos que ela tem. E por que é tão difícil deixar ir. E o mesmo acontece quando uma pessoa muito competente está em um trabalho em que o seu talento não é valorizado. Nessa hora, sempre aparecem pessoas para questionar. Por que vocês não vão embora desse lugar em busca de um novo emprego? Abrir mão pode ser uma decisão fácil para quem olha de fora. E muitas vezes é uma decisão muito difícil para quem está no meio desse processo. E quero que você seja forte o suficiente para deixar ir. Para abrir mão de coisas que te causam estagnação, dor, perda da tua própria identidade. Acredito que ao abrir mão dos sentimentos, pessoas, situações, você abre o caminho. Para que outros sentimentos, outras pessoas e outras situações muito mais benéficas aconteçam na tua vida. Eu quero que você entenda que viver melhor tem a ver com lidar melhor com as perdas. Compreendendo melhor o fluxo da vida e as nossas limitações humanas. E eu te pergunto, o que você precisa deixar ir hoje para viver melhor? O que que realmente, verdadeiramente, você precisa abrir mão? Pensa nisso. Reflete sobre isso. Se inscreva no canal.